o salve rapaziada tudo bem com vocês aqui quem fala é o Elvis e eu moro aqui no Japão e hoje vamos iniciar mais um vídeo família daquele jeito e hoje eu vou iniciar um vídeo rapaziada mostrando aonde a gente enche essas águas aqui aonde como é que faz para comprar eu vou mostrar o lugar que faz para vocês comprar e é onde a gente enche aqui em Toyota IT teve uma galera aí que comentou né você podia fazer o vídeo você se enche nessas garrafas porque muita gente gasta dinheiro com caixas de água né que querendo ou não ah é barato é barato pode ser barato cada água cada galão de água é racoinha mas o acumulo de garrafa de garrafa de água é muito grande e também querendo ou não é racoinha cada garrafa é barato mas querendo ou não você gasta bastante né bota aí no final do mês quanto você vocês não vão gastar vocês pode economizar e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês ajudando vocês a galera que tá vindo para o Japão e a galera também que mora aqui que não sabe de muita gente a gente faz os vídeos no Instagram e o pessoal comentou onde é que vocês pegam isso ficou perguntando para mim né lá no direct e eu pensei pô vou fazer um vídeo duas pessoas falou faz um vídeo mano lá no pessoal vou mostrar lá como é que você faz aí hoje a gente tem três garrafas cada garrafa dessa aqui corra com 500 ienes né cada uma que a gente gastou basicamente uns 1500 ienes aí tem que comprar a garrafa para poder pegar água de graça né a água é numa máquina vou mostrar para vocês fica aqui no féu aqui em Aide perto da nossa fábrica onde a gente trabalha e fica nesse féu aqui rapaziada fica meio perto da onde a gente trampa ali ó a fábrica da Toyota vou entrar lá vou mostrar para vocês como é que eu faço é um mercado tem várias coisas japonesas né tem as coisas brasileiras também mas a maioria é japonês vou fazer um vídeo para vocês aí mostrando esse mercado aqui japonês valores os carros de preço já tem gente pegando ali o raspadinha de gelo no caso né aí ó para vocês comprarem essas garrafas aqui vocês tem que ir no caixa eu vou botar elas aqui nessa máquina que a gente pega aqui ó essa máquina Zinho aí tem o modelozinho da garrafa menor e o modelozinho da garrafa maior aqui vocês aqui ó aí aperta aqui ó a opção da garrafa maior que a opção da garrafa menor certo aí eu abro caiu caiu vamos voltar aqui é para dar a limpada né essa máquina aqui ela dá uma limpada aí tá pedindo para a gente abrir né para colocar a garrafa vamos pegar a garrafa pegar a garrafa e eu tô filmando e fazendo aqui rapaziada porque não tem câmera nem né aí é nós mesmo na luta lá ó lá dentro aí vai encher não e aí essas essas três garrafas dá para gente por semana a semana toda de água que a gente trabalha fora de dia no caso né a gente bebe lá na fábrica quando a gente volta à noite a gente bebe essa água em casa que durou uma semana praticamente por isso que o ideal é umas três quatro garrafas dessa dessa aqui ó aí tem sim simbolozinho aqui e que eles vêem né que foi comprado aqui nesse mercado porque se for da outra rede eu acho que eles não aceitam não e para a gente não dá nada para gente aí eles não pagarem pensar para a gente comprou aqui né a gente comprou a gente morava em Fuku e tivemos que comprar aqui aqui de novo que ela de Fuku não ia funcionar nessa rede né e aí ela terminou e aí a pede para abrir a porta para tirar aqui e aí pede agora para tirar a tampa e fechar a gavetinha e é isso aí vamos fazer nos três agora né já tô na segunda segunda garrafa já já foi a primeira que é meio demorado mas assim água de graça água de graça rapaziada melhor que você gastar seu dinheirinho a água tem que comprar não sei o que a água é ruim de boa qualidade viu tem esse negócio de ser ruim não água que é boa já tem mais ou menos um ano e meio que a e aí e aí e oh mas você quer boa eu gostei bastante e nada a reclamar E aí a e e tá quebra japonesado vai ficar doido com ninguém pois ou só pegando de graça ainda tá o tá quebrando a portinha. Esse mercadinho aqui, Feu, vende as comidas japonesas ali, né? Vende yakisoba também e vende as roupinhas também, né? Os negócios de flores também lá do outro lado. Ó, negócio de flores. Última garrafa. Detalhe. Aqui vai falando 70%, 80%, até dar 100%, quando dá 100%, aparece a portinha abrindo, você tira, tira a tampinha, né? Pra você tampar a garrafa, acabou. Olha, ó. Simples, fácil e prático. E é economia, né? A gente pensa na economia. É isso aí. As três concluídas. É, família, aqui concluiu já. Agora vai ser difícil fumar pra vocês e levar essas três garrafas. Mas vou dar um jeito também. Ó, gente, ó. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Agora vamos pra casa que a gente tem que fazer outras coisas, né? Rintar a casa e arrumar, né? As roupas. Que a gente tá começando Tá começando o feriado e eu deixei cair a garrafa. Não sei se quebrou. Ux. Quebrou. Quebrou a garrafa. Nossa. Basou até água. É. Deixei cair. Deixei cair. Vou lá. Vou lá. Vou lá no carro lá. Vou voltar pra pegar a outra aqui porque a outra caiu e rachou. Acontece. Acontece. Mais e boa. Vamos que tem muita coisa pela frente nesse feriadão que eu vou gravar pra vocês aí. Pra onde a gente vai? Pras montanhas. Vai sair vídeo das montanhas. Essa semana. Bora. Rapaziada. Finalizar o vídeo aí pra quem ficou até o final. Tamo junto. Forte abraço. E um detalhe. Não é só no Féu. Nas farmácias a maioria tem. Comprem lá a garrafa. Economizem. Não acumulam essas garrafas aí que vocês vão comprando aí de caixa em caixa. No nosso caso a gente tá economizando. E pra galera que tá vindo pro Japão já fiquem ligada aí pra economizar pra fazer essa praticidade. e pra galera que mora aqui também. No caso a gente mora em Aite deve ter todo lugar. E a maioria das farmácias tem aqui nas províncias aqui do Japão rapaziada. Isso é uma dica pra vocês. aperta o dedo no like e daquele modelo comentem bastante compartilhem e tamo junto até o próximo vídeo. Fui. É nóis rapaziada. É nóis rapaziada. É nóis rapaziada. É nóis rapaziada. Obrigado.